Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. O canal Vlog Rock chegou aos 10 anos e estamos com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Então bora lá espalhar a santa palavra do rock. Iniciamos o Giro Mensal com nota de falecimento. No dia 16 de maio perdemos três grandes nomes e um deles foi Silvio Luiz, que inclusive participou do clipe Futebol, Mulher e Rock and Roll da banda Dr. Sim. Sem sombra de dúvidas, Silvio Luiz, um dos maiores narradores esportivos deste país, infelizmente nos deixou. Sua última narração foi na final do Campeonato Paulista, no confronto entre Palmeiras e Santos, onde Palmeiras se consagrou campeão paulista. E infelizmente, durante a narração deste jogo, Silvio Luiz se sentiu mal e teve que abandonar a transmissão. Infelizmente, foi sua última aparição em público. E no mundo do rock tivemos o falecimento de Gustavo Mullen, o ex-guitarrista do Camisa de Vênus. Ele integrou a formação original entre 1980 e 1987. Junto à banda, ele tocou em quatro álbuns de estúdio e um disco ao vivo. Ele também fez parte da última formação da banda de Raul Seixas, no disco Panela do Diabo, em 1989. O músico faleceu vítima de câncer. E a Lizzie Halle fez a sua estreia no Skid Row. Não bastou o Sebastian Bach deixar ela de seguir só porque ela está integrando o Skid Row. Ela veio para cumprir as datas restantes que seria com o Eric Groh, que acabou deixando o Skid Row devido aos seus problemas de saúde. E a Lizzie mandou muito bem nos vocais. E tudo indica que ela pode ser efetivada como a nova vocalista do Skid Row. Já tem vídeos na internet mostrando as suas performances. E vocês, o que acharam? E o Firehouse anunciou que está oficializando o Nate Pack como novo vocalista. Ele assume o posto deixado pelo CG Sinara, que faleceu em 5 de abril deste ano. Resumindo, o vocalista que já estava quebrando o galho ali no Firehouse e substituindo já o CG Sinara, acabou sendo efetivado. Lembrando que o Nate Pack apareceu para o mundo no programa America Idols, onde tinha como jurados Katy Perry e Lionel Hitch. Desejamos sorte ao novo vocalista. E o Dream Theater anunciou 3 shows no Brasil. E muitos criticaram os valores dos ingressos. Realmente está muito caro para ver a volta de Mark Poutinol no Dream Theater. Mas mesmo com os shows custando o olho da cara, o show de São Paulo praticamente esgotado. E o Eloy Casagrande diz que nunca fez parte do Sepultura e que sempre foi músico contratado. É, só foi o Eloy sair para o Slipknot, que começou a troca de farpas entre ele e o André Skisser. Agora o Eloy vem alegando que nunca fez parte do Sepultura e sempre foi músico contratado. E saiu de forma oficial a participação de Edu Falasque no DVD do Calcinha Preta. Sim, meus amigos. O Calcinha Preta fez uma versão de uma música do Angra, Vlidja Mahard, que na versão do Calcinha Preta se chama Agora Estou Sofrendo. Foi o próprio Edu Falasque quando tocou em Recife e convidou o vocalista do Calcinha Preta, Daniel Dial, para fazer uma participação no show do Edu, cantando essa música. E o Calcinha Preta retribuiu a gentileza de Edu Falasque convidando o Edu para participar do DVD oficial. É, meus amigos, temos For Rock. E o Vixen anunciou a saída da vocalista Lorraine Lewis. Agora a ex-cantora do Conjunto divulgou a seguinte declaração nas redes sociais. Para a tribo Vixen e fãs dedicados, a banda tomou um rumo diferente. E mesmo que eu vá sentir saudades, saiba que mais rock'n'roll da minha parte está vindo por aí. Lembrando que ela estava na banda desde 2019. Infelizmente, não tivemos nenhum registro em álbum oficial com esta vocalista. Seguimos com os lançamentos. Começamos com P.O.D. Sucesso ali no início dos anos 2000, P.O.D. continua na ativa. E eles estão com o novo álbum, Elveritas. E a ex-vocalista do Nightwish, Annette Oslon, está com seu novo disco solo, Rapture. Totalmente recomendado a carreira solo da Annette. Vale a pena, fãs do Nightwish, que na época criticavam bastante a sua fase. Vale a pena revisitar a fase dela na banda. Freedom Cow está lançando seu novo trabalho, Sleeve Romance. Mantendo a mesma linha de discos anteriores. Vale a pena conferir. Another spirit in the sky. E o Onzlaugic, excelente banda de Thresh, está com o disco Skull Crush. Mantendo o nível em seu som com ótimas canções. E o Riot está com o novo disco, que é sensacional, Man's Streets. A banda vai se apresentar no Brasil agora neste segundo semestre, que está se iniciando. Será a primeira vinda deles ao país. E o nosso Tião Sebastian Bach está com o novo trabalho de estúdio. Mesmo com o novo trabalho de estúdio, ele continua querendo forçar uma volta para o Skid Row. Deixou até de seguir a nova cantora, que está quebrando um galho lá na banda. E é uma pena, porque Sebastian Bach lançou um disco excelente. O novo trabalho do Tião é muito bom. Disco pesado, bem trabalhado. Caro Tião, deixe o Skid Row de lado e investe na sua carreira solo, porque seu novo disco é muito bom. E para os amantes de Death Metal, Six Feer Under está de volta. A banda do ex-vocalista do Cannibal Corpse lança um ótimo trabalho, o Killing for Revenge. Que ao meu ver supera o disco anterior. Mantendo o nível com o seu Death Metal pesado. E o clássico Warlord, lançando o seu novo trabalho, o Free Spirit Sword. Mantendo a linha de discos anteriores, mandando muito bem em seu som. E o Ginger, com o seu novo ao vivo, live em Los Angeles. Excelente banda. Cary King lança seu primeiro álbum solo, From Hell in Rise. Que nada mais é que as sobras do último trabalho do Slayer inseridas neste primeiro disco solo de Cary King. Mesmo com o anúncio do retorno do Slayer para algumas apresentações. Cary King também vai se apresentar em carreira solo para divulgar este álbum. E já informou que o Slayer não está voltando em definitivo não. E o Slayer, de vez em quando, vai fazer alguns shows. Mas nada que seja um retorno definitivo. E o ex-guitarrista do Megadeth, Mark Friedman. Lança seu novo álbum solo, Drama. Mantendo o nível de discos anteriores. Para quem curte música instrumental, novo álbum do Mark Friedman. E o Slayer está lançando um disco de cover de blues. E olha que aleatório. Repleto de convidados. Temos a participação de Iggy Pop. Temos a participação de Brian Johnson do ICDC. E temos também a participação da cantora pop, Demi Lovato. Bem trabalhado, bem elaborado, bem interessante. As versões, vale a pena conferir. E o Hunt Christ lança seu novo trabalho, Pro X-Toy. Mantendo o nível ali de discos anteriores. E o Black Sabbath, enfim, disponibiliza. Nas plataformas digitais. A fase Tony Marti. E lançam box em CD e em vinil. Black Sabbath. Ano do mini, 1989 a 1985. Na realidade são os álbuns. And the Lost Claws, Tear, Cross, Purpose e Forbidden. O destaque fica para Forbidden, que ganhou uma nova remixagem. Vale a pena ir nas plataformas digitais e escutar a nova remixagem de Forbidden. Disco que é considerado por muitos fãs o pior trabalho do Black Sabbath. Mas essa nova remixagem ficou bem legal. Vale a pena conferir. Vale a pena ouvir novamente a fase Tony Marti no Black Sabbath. E a gente fica na torcida para quem sabe a fase Tony Marti no Black Sabbath ganhe turnê. E o Candemas. Excelente banda de doom metal lançando o disco Tritonus Night's Life. Mais um ao vivo em sua coleção. Chloe Oath. Lançando o ótimo Written Claws. Novo trabalho de estúdio da banda. Totalmente recomendado. Este novo trabalho vai ganhar edição nacional. E o Exodus. Lança o seu novo disco ao vivo. Show completo da turnê do álbum Fábulo Desaster. Excelente performance. E o Rap Zodion Fire. Com seu novo trabalho. Challenge. The Wind. E para quem curte o Hard Rock. Anos 80. O Nestor está na ativa. Lançando o seu segundo trabalho. The Ninja Rebo. Vale a pena ouvir o disco de estreia. E este segundo álbum mantém o nível do disco de estreia. Excelente banda de Hard Rock. Começou ali como uma banda de sátira. Tipo o Steel Panther Massacration. Mas parece que agora eles têm levado o som deles bem a sério. Um verdadeiro resgate ao Hard Rock farofa dos anos 80. Nestor. Vale a pena ouvir. E esses foram os principais lançamentos mês de maio 2024. Aqui no quadro Giro Mensal Notícias e Lançamentos. É o canal Vlog Rock. Prestando este serviço de utilidade pública para vocês. Trazendo mês a mês as principais notícias e os principais lançamentos do mundo do rock. É importante que vocês dêem o like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E claro, se você não é inscrito, bora lá se inscrever no canal. Bora lá espalhar a santa palavra do rock. Não custa nada. Lembrando que o rock não morreu. Ele continua mais vivo do que nunca. Basta você despertar o seu lado curioso. É para isso que estamos aqui. Para apresentar e trazer para vocês mês a mês os principais lançamentos do mundo do rock. E provar que o rock não morreu. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho